O vento braviu, soprava lá fora, Como em tabureza, no lavo capim, Seu murmúrio triste, parecia dizer, Que o meu amor, ia voltar pra mim, Como foi tão triste, nossa despedida, Ela me jurou, eu também jurei, Os nossos lencinhos, manhados em brancos, Ela foi chorando, chorando, fiquei. Todas as manhãs, vou até o porto, Pra ver se encontro quem amo demais, E para aumentar o meu desencanto, Aquele navio, meu amor não traz. Como foi tão triste, nossa despedida, Ela me jurou, eu também jurei, Os nossos lencinhos, manhados em brancos, Ela foi chorando, chorando, fiquei. Todas as manhãs, vou até o porto, Pra ver se encontro quem amo demais, E para aumentar o meu desencanto, Aquele navio, meu amor não traz. Amém. Amém.